Quando a força te faltar A coragem te deixar E as lágrimas banharem o teu rosto E sentir a sensação De uma eterna solidão Esperando um futuro que passou É exatamente assim Quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Esse é o momento do poder Da fé A fé A fé só abre os mares Quando o momento chegar A fé se manifesta Quando o limite da força acaba A fé A fé tem seu segredo Não se revela o que tem medo Mas ao que luta Até o momento Da fé Chegar A fé Que o limite da força Que o limite da força Que o limite da força É exatamente assim Quando tudo está no fim Quando já sofremos Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Te fazer ficar de pé Esse é o momento do poder Que o limite da fé A fé A fé Se manifesta Quando o limite da força Quando o limite da força acaba A fé tem seu segredo Não se revela Não se revela O que tem medo Mas ao que luta Até o momento Da fé Chegar Que o limite da força O que é isso?